Aê, aê babá, eu vou abrir meu caicot Aê, aê babá, eu vou abrir meu caicot Aê, aê babá, eu vou abrir meu caicot Aê, aê, papá, eu sou assim, meu pai, eu sou Aê, aê, papá, eu sou assim, meu pai, eu sou Aê, aê, papá, eu sou assim, meu pai, eu sou Aê, aê, papá, eu sou assim, meu pai, eu sou Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Acorda minha gente, vamos todos trabalhar Acorda minha gente, vamos todos trabalhar e dizer Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Acorda minha gente, vamos todos trabalhar Acorda minha gente, vamos todos trabalhar e dizer Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Acorda minha gente, vamos todos trabalhar Acorda minha gente, vamos todos trabalhar e dizer Acorda minha gente, vamos todos trabalhar 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 Vamos todos trabalhar e vencer Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Acorda, minha gente, vamos todos trabalhar Acorda, minha gente, vamos todos trabalhar e vencer Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Acorda, minha gente, vamos todos trabalhar Acorda, minha gente, vamos todos trabalhar e vencer Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Acorda, minha gente, vamos todos trabalhar Acorda, minha gente, vamos todos trabalhar e vencer Manda a lua sair, eu vou girar, eu vou girar Música Música Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Quando a lua sair eu vou girar, eu vou girar Música Eu quero ver esta bomba girar, girar Eu vi a lua nascer eu vi o sol clarear Agora eu quero ver esta bomba girar, girar Eu vi a lua nascer eu vi o sol clarear Agora eu quero ver esta bomba girar, girar Eu vi a lua nascer eu vi o sol clarear Agora eu quero ver esta bomba girar, girar Música 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 As meninas lá do samba só sabem samba de lado As meninas lá do samba só sabem samba de lado O mestre que tá na roseira pisa como descuidado O mestre que tá na roseira pisa como descuidado Na minha casa tem um pé de laranjeira nele Amarrei uma vida e amarrei uma moça bonita que gosta de namorar Na lua cheia a cor do sapo, boi na canta, um sorrido de criança e mulher nova me pedindo É para casar, trancar meus olhos com cadeado de calço Uma mulher não quero, você pode acreditar E nesse samba de chão tô de lombaçado Quem não vê como fechado pode vir escorregar Arré, meu que passeou Trago uma pinga entregado de pinhão Que lê na manchinha de cão pra de banho de cheira Mila suvasse que de caiu atravessa Como outra que vai na linha disparando e contra O levo lá, moversei essa arrascada E teu olho é fácil morada pra não mais sair de lá E nesse jogo que se abraça como o samba Fica gostoso até o dia cariar Arré, meu que passeou Arré, meu que passeou As meninas lá do samba Só sabem samba de lado As meninas lá do samba Só sabem samba de lado O mestre que tá na rozeira Pisa com muito cuidado O mestre que tá na rozeira Pisa com muito cuidado Arré, meu que passeou Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Dona Roseira, preparo pra um salão Hoje eu não ganho de gostão pra poder me alegrar Mas todo dia chamar-lá-se, molequinho Quem chegou foi ser bebinho aqui no toco pra sambar Irá que nada, quem não tem ligou a piada Vou chamar sabor na paga pra ser com que ele é mola É quebra a pele, depois a minha pisada é foda Quem não pode se acota, a coelha levanta Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor É maluguinho, maluco, mano, malandro Desse seu meu também dança até no tamo voar Roda vermelha que entrou aí na roda Seu sorriso me namora, não resiste seu olhar Negos também, no torel, quero ver Aquela venta gemer, como é sangue de D&D Cago de vidro, eu piso com ferradura Que tem bola, me segura na barra dessa mulher Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor É maluguinho, maluco, mano, malandro Desse seu meu também dança até no tamo voar Roda vermelha que entrou aí na roda Seu sorriso me namora, não resiste seu olhar Zé Cruz, D&D Cago de vidro, eu piso com ferradura Que tem bola, me segura na barra dessa mulher Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor E arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Arré, meu compadre, senhor Eu estava na mata, eu estava trabalhando Estava na mata, eu estava trabalhando Seu pé na branca passou lhe chamando Seu pé na branca passou lhe chamando Na boca da mata Eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei Guardiões dos caminhos Me proteja dos espinhos Que trago no coração Ciência boa Na boca da mata Eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei Guardiões dos caminhos Me proteja dos espinhos Que trago no coração Ciência boa Olha seca, forra o chão Da mata fechada Quem vive dentro dela Não tem medo de nada A salta é a jurema sagrada E os espíritos de luz E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Olha seca, forra o chão Da mata fechada Não tem medo de nada Salve a jurema sagrada E os espíritos de luz E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Na boca da mata Eu avistei um pássaro cantando Eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei Guardiões dos caminhos Me proteja dos espinhos Que trago no coração Ciência boa Na boca da mata Eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei Guardiões dos caminhos Me proteja dos espinhos Que trago no coração Ciência boa Foi a seca, forra o chão Da mata fechada Quem vive dentro dela Não tem medo de nada Salve a jurema sagrada E os espíritos de luz E os espíritos de luz E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Olho a seca, forra o chão Da mata fechada Quem vive dentro dela Não tem medo de nada Salve a jurema sagrada E os espíritos de luz E o caboclo de lança E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Olho a seca, forra o chão Da mata fechada Quem vive dentro dela Não tem medo de nada Salve a jurema sagrada E os espíritos de luz E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Olho a seca, forra o chão Da mata fechada Quem vive dentro dela Não tem medo de nada Salve a jurema sagrada E os espíritos de luz E os espíritos de luz E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Olho a seca, forra o chão Da mata fechada Quem vive dentro dela Não tem medo de nada Salve a jurema sagrada E os espíritos de luz E o caboclo de lança Que guarda a zona da mata Na mata fechada O caboclo de lança A mata fechada E os espíritos de luz Vento Corredor Vento Corredor Vento Corredor Vento Corredor Carrega meu pensamento Pra todo canto eu vou Até pra fora do mundo Vento Corredor Carrega meu pensamento Pra todo canto eu vou Até pra fora do mundo O chão do meu terreiro É o umbigo do mundo Lá onde começa tudo Aprendi a andar por lá Nasci no colo da noite Contando as estrelas Sangraram na minha cabeça Pra meu pai me criar O chão do meu terreiro É o umbigo do mundo Lá onde começa tudo Aprendi a andar por lá Nasci no colo da noite Contando as estrelas Sangraram na minha cabeça Pra meu pai me criar Aprendi a andar por lá O chão do meu pai me criar O chão do meu pai me criar Vem do corredor, carrega meu pisamento Pra todo canto eu vou até pra fora do mundo Vem do corredor, carrega meu pisamento Pra todo canto eu vou até pra fora do mundo O chão do meu terreiro é o pico do mundo Lá onde começa tudo Aprendi a andar do lado, nasci no colo da noite Contando as estrelas sangraram na minha cabeça Pra meu pai me criar Vem do corredor, carrega meu pisamento 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 O Pompagina, o Pompagina, se doer sua rosa. O Pompagina, se doer sua rosa. O Pompagina, o Pompagina, se doer sua rosa. O Pompagina, se doer sua rosa. da rosa amarela faz meu coração palpitar. Moça, teu bailado de serpente, que me laça, me traça corrente que nem correnteza e a tua beleza em forma singela me põe pra girar. Ouça o meu canto de improviso, te resgato, te levo um sorriso de flor sem espinho, te mostro o caminho do meu corpo em brasa pra te esquentar. A dança dos teus braços me desvenda, me refaz e me quebra na emenda quando me abraça em estado de graça, flor desabrochada pra me acalentar. A dança dos teus braços me desvenda, me refaz e me traça, flor desabrochada pra me acalentar. Música Música Que me leva encruzilhada O vermelho da tua saia A cor mais intensa é a noite A imensa espuma na taça Vou me derramar Música 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 Não brinco Música 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 Chegou Chegou notícia que veio de longe Música Me disseram que foi algo tão sério Que sangraram a batida de martelo Música 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 Tava estirado no meio do mato Quando ouvi o cachorro latindo Quando ouvi o mulumbu derrubador Tava estirado no meio do mato Tava estirado no meio do mato Quando ouvi o cachorro latindo Quando ouvi o mulumbu derrubador Isso foi que Zila mandada Foi de gente da linha da maldade Mas a minha ciência amolada Como muda de lança a navalha Ela acorda como diamante Levantou essa menina E vai perder que foi lá no Xambá Xambá! Balançou o seu maracá Desce, vai, desce, vem, mas tu cai E o negro ficou abrumado Tava estirado no meio do mato Tava estirado no meio do mato Quando ouvi o cachorro latindo Quando ouvi o mulumbu derrubador Tava estirado no meio do mato Tava estirado no meio do mato Quando ouvi o cachorro latindo Quando ouvi o mulumbu derrubador Caô, cabê, silé Caô, cabê, silé Tava estirado no meio do mato, tempo Tava estirado no meio do mato Quando ouvi o cachorro latindo Quando ouvi o mulumum derrubador Tava estirado no meio do mato Estava estirado no meio do mato Quando ouvi o cachorro latindo Quando ouvi o louco derrubador 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 Sou mestre velho na jurema Sou juremeiro também Mestre da casa 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 Apontou a baladeira de patrulha na encruça Nesse mundo de patente ele é soldado e general Corre no vento quando se balança e abala as sete bandas Ainda não em seu caminho ele destrava, ele destranca Apontou a baladeira de patrulha na encruça Nesse mundo de patente ele é soldado e general Corre no vento quando se balança e abala as sete bandas Ainda não em seu caminho ele destrava, ele destranca Meu Santo Antônio, um pequenino amansador de burro bravo Quem mexer com esse menino vai ficar atrapalhador Meu Santo Antônio, um pequenino amansador de burro bravo Quem mexer com esse menino vai ficar atrapalhador E rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, oi Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, oi Rodeia, apontou a baladeira de patrulha na encruça Nesse mundo de patente ele é soldado e general Corre no vento quando se balança e abala as sete bandas Ainda não em seu caminho ele destrava, ele destranca Meu Santo Antônio, um pequenino amansador de burro bravo Quem mexer com esse menino vai ficar atrapalhador Meu Santo Antônio, um pequenino amansador de burro bravo Quem mexer com esse menino vai ficar atrapalhador Rodeia, 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 rodeia meu Santo Antônio, rodeia, oi Rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia meu Santo Antônio, meu Santo Antônio, pequenino amansador de burro bravo Quem mexer com esse menino vai ficar atrapalhador Quem mexer com esse menino vai ficar atrapalhador Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, oi Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, oi Rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, oi Rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Rodeia, rodeia, rodeia. Meu candeeiro de palha Alumiar o sertão Que o luar não vem não Secando os olhos de Maria Como o chão do sertão Meu candeeiro de palha Alumiar o sertão Que o luar não vem não Secando os olhos de Maria Como o chão do sertão Vou caminhando pela boca do mundo No chão de brasa, língua ardente Ardente do sertão Um rato de aranha caranguejeira Não me diz qual a direção Um uivo de cão miúdo No oco do mundo preenche O vazio no meu coração Vou retalhando o caminho Em ponta de faca cega Poeira leva meu destino Na imensidão Em cada cruza que cruzo Me viro num pavio No bem da mata Eu sou maluinho Meu candeeiro de palha Alumiar o sertão Que o luar não vem não Que o luar não vem não Secando os olhos de Maria Como o chão do sertão Meu candeeiro de palha Que o luar não vem não Que o luar não vem não Que o luar não vem não Secando os olhos de Maria Como o chão do sertão Olhos doentes da noite Sangram estrelas caducas que não se lembram Da última esperança Uma cigana cega Atravessou meu caminho na contramão Que leu a minha mão Que leu a minha mão Um gavião da veia A minha vida Que te afina A pena Por esse mundo Camaleão É tanto espinho Do caminho Nesse sertão Que aliviar é a solução E não é pó nem é pedra nem é o fim do caminho É além do sertão E não é pó nem é pedra nem é o fim do caminho É além do sertão E não é pó nem é pedra nem é o fim do caminho É além do sertão E não é pó nem é pedra nem é o fim do caminho É além do sertão E não é pó nem é pedra nem é o fim do caminho É além do sertão Então molequinho É um ponto que eu fiz Eu queria que tu cantasse comigo Pra gente fechar essa gira Esse samba de gira bonito Que tá bonito mesmo isso Eita que vai arrebentar Quando sair o negócio É muita gente que tá Vamos embora Um, dois E conta Vamos molequinho Agora a gente vai Vamos despedir Vamos embora São sete cidades Já deu hora Cantar nós dois né Vamos embora São sete cidades Já deu hora Minha visita eu fiz Meu cavalo selado Já deu hora Oxe, a galopa? É Minha visita eu fiz Meu cavalo selado Já galopa Vou-me embora São sete cidades Que já deu hora Vou-me embora São sete cidades Já deu hora Minha visita eu fiz Meu cavalo selado Já galopa Minha visita eu fiz Meu cabalho selado na galopa Eita, parece que você canta, ué? É isso Vamos embora Sucessidade já deu hora Vamos embora Sucessidade já deu hora Minha visita eu fiz Meu cabalho selado já galopa Minha visita eu fiz Meu cabalho selado já galopa Vamos embora Sucessidade já deu hora Oi Vamos embora Sucessidade já deu hora Minha visita eu fiz Meu cabalho selado já galopa Minha visita eu fiz Meu cabalho selado já galopa Vamos embora Sucessidade já deu hora Vamos embora Sucessidade já deu hora Minha visita eu fiz Meu cabalho selado já galopa Minha visita eu fiz Meu cabalho selado já galopa Vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Oi, menino, vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Oi, vou-me embora, sou sério, cidade já deu hora Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopa Minha visita eu fiz, meu cavalo selado já galopou 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 sel O que é isso?